Olá, eu sou Renata Mundinho, bióloga do Global Turf Network e hoje a Valéria Ramos vai nos falar um pouquinho sobre o rabo de gato. Essa planta que antigamente, um tempo atrás, alguns anos atrás, todo mundo tinha. Mas infelizmente com o passar do tempo foi sumindo. E é muito bom quando você encontra. Olha gente, que beleza. Muito bonito. E é por isso que eu fiquei curiosa. Val, como é que é o cuidado? Quais são os cuidados que você tem com essa planta? Renata, ela é uma planta muito rústica, muito fácil de cuidar. Não tem muito cuidado especial, não. Eu molho, tento molhar. Por ser praia aqui, todas elas eu molho. As folhas também, molho bastante porque é por causa da maresia, é muito sal. É, é muito sal. Então eu jogo água assim para poder dar uma lavada. Isso é muito importante. Gente, quem mora aí no litoral tem que estar lavando as folhas das plantas. Lavando o que eu falo é jogando água, porque às vezes as pessoas acham que é vir aqui lavar. Não, não é necessário. É jogar água na planta toda, porque o sal da maresia gruda e começa a causar danos nessa folhagem. E no outro dia ela vai tomar sol, vai estar com a maresia e ela vai morrer. E você rega todo dia? Todo dia à tarde. Todo dia à tarde. Quando eu espero o sol, parou o sol, então está na hora de molhar nas plantinhas. Não molho muito, mas tem que molhar porque o dreno, a areia dreno muito rápido. Então quer dizer, se eu não molho todo dia, no outro dia ela já é muito seca. Então ela vai sentir mais quando eu molhar. E é só isso. Eu molho e podo por baixo. Eu não gosto de planta encostando no chão por causa de bicho. Você poda, ah, claro. Entendeu? O caramujo, sabe? A planta encostada no chão tem mais facilidade de pegar doença. A gente está vendo, gente, como que a experiência muda tudo, né? Você deve sempre podar as suas plantas que ficam encostadas no chão para evitar que elas peguem realmente doença, caramujo, né? Insetos que podem proliferar ali, principalmente na parte de baixo, e vir afetar as raízes e matar a planta. Então você faz a poda. É, eu faço a poda de limpeza sempre que eu acho que está com galho ali tentando encostar. E só. E só molho. E adubo? Pois é. Adubo aqui é um problema que a gente não tem terra. A gente mora aqui num espaço muito pequeno do litoral. E é só areia, sim. Aqui não existe terra. Qualquer lugar aqui secava com a mão. Então o que eu faço? Eu tenho um cantinho ali que eu faço compostagem com casca de legumes, de fruta, borra de café, casca de ovo. Então eu vou juntando tudo, folhas que caem daqui. Provo tudo. Vou remexendo aquilo na areia e faço um adubo legal. E é esse adubo que você usa em todas as suas plantas? Tudo, tudo, tudo. E para reproduzir o rabo de gado, vai? Pois é. Esse é só por estaca. Por quê? Porque ele gasta, ele cai muita. Isso aqui é semente. Entendeu? A própria rabinha aqui é tudo semente. É, mas olha gente, o tamanhozinho da semente. O negócio nem é o tamanhozinho. É porque não nasce. Já plantei, já tentei de todo jeito. Entendeu? Ela é por estaca. O rabo de gato é realmente por estaca. Aí estaca fácil também. É, né? Sabe? Facil. Um pouquinho de açúcar na água. Tipo, se for um copo, você põe uma colherzinha de açúcar. Põe a estaquinha ali. Deixa no outro dia se planta. Nunca deixa de chegar. Tá certo. Então, ó, quem tem a oportunidade de estar aí encontrando uma estaquinha de rabo de gato, vale a pena usar esse segredinho da Dau para ter essa beleza aqui em casa. Né, gente? Tá lindo, né? Então tá, eu volto com vocês semana que vem. Tchau. Até logo. Um abraço a todos. Tchau.